Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD E hoje eu vou mostrar como coletar as 4 figurinhas da atualização Arquivos XD Sim, turma, pra coletar as 4 figurinhas a gente precisa completar algumas missões aqui pelo PKXD Eu vou mostrar as 4 figurinhas e depois mostrar qual ainda falta pra eu liberar aqui E daí eu mostro pra vocês também como liberar cada uma delas Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que a primeira que eu liberei foi essa daqui Muitos segredos a serem descobertos Participou do evento Arquivo XD 2022 Então essa daqui fez download do jogo ou atualizou Entrou no servidor, pegou a primeira caixa de surpresa e já aparecia essa figurinha aqui Eu achei que era chegar na inteligência artificial assim, mas tinha que pegar uma caixa Daí eu acho que ele identificava que você estava na atualização Daí chegou essa figurinha Essa daqui pra mim foi meio misteriosa Porque ela tipo apareceu do nada pra mim Investigando as origens do PKXD Descobriu todos os mistérios do Arquivo XD 2022 Eu ainda não descobri todos os mistérios Afinal de contas o admin ainda tá desaparecido A armadura nova ainda não chegou no jogo Tem nos pets que a gente sabe que vão chegar Então todos os mistérios eu ainda não descobri Mas a figurinha já liberou E ela liberou quando eu tava lendo isso daqui Então provavelmente seja quando você lê isso daqui mais do que uma vez É que vai liberar essa figurinha É a minha teoria Porque eu tava lendo isso daqui Tipo eu voltei pra olhar isso daqui de novo com mais calma Depois que eu já tava jogando E aí de repente a figurinha liberou Então se essa figurinha ainda não liberou pra você Tenta isso daqui, talvez dê certo É só clicar aqui, assiste de novo Daí clica mais uma vez Veja de novo aqui E daí de repente essa figurinha libera Pelo menos comigo foi assim Eu até achei que fosse minha figurinha Que ia liberar só no final da atualização Quando a gente tipo concluísse o objetivo Como foi em gravidade zero Como acontece em outras atualizações, sabe? Mas aparentemente ela libera dessa forma Bom, a gente ainda tem mais duas figurinhas pra liberar Uma é de evoluir a árvore Que ela tava meio bugada no início assim Mas agora todo mundo já sabe como evoluir ela E tá bem fácil mesmo de evoluir Pra evoluir a árvore, o que é que você tem que fazer? Bom, tá vendo aqui quando a gente fala com a árvore Ela fala da fragmentos de memória Estou aqui para dar fragmentos de memória E te ajudar a descobrir onde está o admin Quanto maior eu ficar, mais fragmentos de memória eu vou dar Me cultive com carinho Daí então a gente tem que fazer com que ela cresça Pra que ela dê mais fragmentos de memória pra gente E como é que a gente faz ela crescer? A gente tem que somar uma pontuação Que a gente soma quando a gente faz os minigames Não tem uma estrelinha, um símbolo de estrelinha Toda vez que a gente joga um dos minigames Pois é, eu vou até jogar aqui ó Esse de corrida Que vocês vão entender e eu vou mostrar na prática Assim né Se vocês chegarem aqui no de corrida Vocês vão entender Pronto, já estou aqui Daí eu vou pegar a baiquinha mesmo Que ele vai emprestar Não vou nem escolher nenhuma Já vai começar aqui Uma outra forma também de juntar essa pontuação É ali pelo passo do evento Mas depois eu mostro pra vocês E assim soma bem rápido É sério As estrelinhas somam que é uma beleza Quando você atinge todo o nível do passo de evento ali Vai 3, 2, 1 Sobora Sobora Passei aqui Sai correndo da meleca Ninguém quer ficar grudado naquela meleca de pântano ali Daí agora aqui Ninguém quer escorregar no gelo Então a gente passa por fora aqui Mais gelo Passa pra cá Olha a meleca Olha a meleca Pula a meleca Aí boa Daí agora passa pra cá Não escorrega no gelo Vou acelerar aqui um pouquinho Já estamos chegando Mais uma volta Não Pisa na meleca Agora passa pra cá Vou até dar uma acelerada aqui Tinha um gelo Ah era aqui Mas tudo bem Não derrapou Agora a gente vira pra cá Aqui tem mais uma meleca grudeta verde Pulei Tem um gelo escondido aqui E agora acelera para a reta final Chegamos E tá aqui ó Essa estrelinha aqui Tá vendo ó Experiência Se a gente for somando Dessas estrelinhas aqui A gente consegue evoluir a árvore com mais facilidade Coletei Pronto Já ganhei também mais fragmentos de memória E agora eu vou mostrar pra vocês também No passe de evento Como eu já liberei todo o passe Então eu consegui muito desses pontos Aqui em cima Tá vendo aqui ó Total Diário Diariamente a gente consegue acumular 250 Eu peguei 35 Porque eu fiz agora esse minigame Então quanto mais minigames você fizer E mais dessa pontuação de estrelinha Mais rápido e maior Você vai conseguir evoluir a sua árvore né Mais rápido ela evolui E ela fica maior Daí pronto Já tem muitas estrelinhas Vem aqui Clica nesse É Ponto de exclamação Foi rápido né Daí dá uma distância dela Volta aqui E clica de novo Eu aprendi isso evoluindo a árvore do amigo da onça Porque ele tava já com pontuação E ele não tava conseguindo evoluir Daí a gente ficou testando na conta dele E aí deu certo Pronto Olha lá Liberei a figurinha Conheça seu passado Invente o seu futuro Daí coletei Tá aqui ó Conheça seu passado Invente seu futuro Evoluiu sua árvore das memórias Ao máximo Então a gente já tem essa figurinha Essa figurinha E agora essa figurinha E a gente precisa de mais 5 fragmentos de memória Pra liberar essa Então só bora Vamos nessa Peguei aqui o detector E vamos coletar Nossa tinha uma aqui Do lado da minha casa Perceberam né Pronto Já peguei Agora vamos pegar Mais 4 Eu tava esperando até o dia de hoje Pra evoluir a minha árvore Pra conseguir fazer esse vídeo Liberando as 4 figurinhas aqui Junto pra vocês Sabe Pra mostrar já as 4 de uma vez só Como eu já tinha liberado 2 Tava faltando a da árvore E agora Dos 100 fragmentos De memória Estou chegando aqui Pronto Já tem mais um No outro lado Estamos chegando Só mais um pouco Só mais um pouco Aqui Pronto Agora ficou vermelho Isso quer dizer que a gente precisa passar lá Pro outro lado Quando tá muito vermelho Assim quer dizer Que a gente está na área Errada Então a gente tem que ir pra outra área Que é o playground E quando ficar vermelho lá do playground Daí tem que voltar pro bairro das casas Só bora então Tô chegando aqui Agora no pool O playground Ó Já tá começando a ficar melhor Amarelou Amarelou Agora vamos esperar Ficar verdinho Por aqui ainda não Deixa eu vir pra cá Perto da escola Por aqui ainda não Vamos até então O salão De cavaleireiro Ah Por ali tem um Bem ali do lado Entre o palco e o salão Tô chegando Tô chegando Tô chegando Pronto E agora Nossa já tem um aqui Do lado Na frente do Dreadboy Pronto Dreadboy X-Dimmer Já está um aqui Conheça o seu passado Figurinha desbloqueada Daí agora Essa é a última figurinha Conheça o seu passado Coletou o fragmento de memória Com o detector Aê Última figurinha Então São essas quatro Pelo menos Dessa primeira Parte Do evento Arquivo XD Como vocês sabem O evento foi dividido Em três partes A gente está Arrecém na primeira parte Então vieram essas quatro figurinhas Pode ser Que com A segunda e a terceira parte Chegam também novas figurinhas Porque Vão ter novos objetivos Aqui Ó Tô abrindo aqui Só pra mostrar pra vocês Esse daqui Que é o brotinho É o início da árvore É a primeira parte Representa a primeira parte Então por isso Que a gente já tem Essas Esses itens desbloqueados Aqui na loja Pra poder comprar Depois Aqui ó Que tá trancado Tá vendo que a arvorezinha Tá crescendo Tipo o brotinho Já tá crescendo Aí essa faz parte Da segunda Parte da Da temporada Digamos Da atualização E a gente vai conseguir Pegar esses novos itens Aqui E daí aqui Quando a árvore tá gigantona Que é a terceira parte Da atualização A gente vai poder comprar Isso daqui Então por enquanto Que a árvore tá pequenininha Essa árvore aqui Da praça central Ainda tá pequenininha Ela precisa crescer A gente ainda tem que Coletar mais fragmentos De memória E descobrir mais coisas Sobre a atualização Arquivo XD E eu acho que Provavelmente também Como vocês estão vendo Aqui tem um livro Depois na parte 2 Aqui vai aparecer Outro livro Continuando a história E aqui mais um livro Continuando a história E aí juntando os 3 livros A gente vai saber Toda a verdade E a história completa Sobre essa atualização Bom galera Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado Pra que vocês consigam Coletar as 4 figurinhas Aqui da atualização E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se gostou Já deixa o like E não esqueça De se inscrever Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Tomego Peter E tchau